Segura no balanço Seja bem mais gostoso Eu não queria mais tô querendo de novo Só mais uma vez Vai papai, me apaixonei Seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder A peta leva pra casa A peta leva pra casa Beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder A peta leva pra casa Vontade de morder Seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder A peta leva pra casa Vontade de morder A peta leva pra casa Mais uma vez Vou me envolver Me dá que vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você só vou ler Seja bem mais gostoso Seja bem mais gostoso Eu não queria mais tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder A peta leva pra casa Dá vontade de morder A peta leva pra casa Seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder A peta leva pra casa Dá vontade de morder A peta leva pra casa Dá vontade de morder Valeu Marcelo Segura no forró Mais um maior E utilizarámos ao vivo Todo dia no meu quarto Eu a vejo uma sonhita Me arruma em cima Me sabe Mais um dia disso pouco Eu na rua quase louco Pensando perto Na cabeça sua imagem Eu no peito uma vontade Ser um homem dela Eu de volta pro trabalho Novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Sou meu Fala na minha porta A vida de amor por ela Sou meu E minha alma extravasa Não suporta a vontade Me fazia amor com ela Show! Segura de nada Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais unida Me arruma em cima Me sabe Se louco Pensando perto Sua imagem No meu peito uma vontade Ser um homem dela Ser um homem dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Minha janela Minha janela Sou meu Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Correndo de amor por ela Sou meu Que minha alma extravasa Não suporta a vontade Me fazia amor com ela Show! Deixa eu desenhar hoje ao vivo No recanto Santa Rita Vem pra dançar Vem pra dançar Vem pra dançar Vai! Quando lembrar da gente um quarto de nó na roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Pra não ser me ligar pra fazer aquelas coisas Pra me grilhar pra querer que te deixa louca Quando lembrar da gente um quarto de nó na roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Pra não ser me ligar pra fazer aquelas coisas Pra me grilhar pra querer que te deixa louca Segura no forró Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô bem Liguei já é tarde, voltei a cidade Foi você e sempre eu serei seu tempo Hoje essas mensagens, isso só é vontade Quero ficar com você Quando lembrar da gente um quarto de nó na roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Pra não ser me ligar pra fazer aquelas coisas Pra não ser me ligar pra fazer aquelas coisas Pra não ser me ligar pra querer que te deixa louca Quando lembrar da gente um quarto de nó na roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Pra não ser me ligar pra fazer aquelas coisas Pra não ser me ligar pra fazer aquelas coisas Pra não ser me ligar pra querer que te deixa louca Segura o balanço Festa mais uma hora Mais uma hora E aí Uma hora A CIDADE NO BRASIL